Gente, eu finalizei hoje Super Metroid, meu primeiro jogo de Super Nintendo finalizado no ano e tem vídeo para o meu diário. Eu queria salientar uma coisa que eu não disse no meu vídeo original. Eu tenho Metroid Prime 3 100%, Metroid Dread 100%, Metroid Prime 1 99,9%. Esqueci só um upgrade aí de bomba, ou 2, 1 ou 2. Aí é 99,9%, completo. Metroid Prime 1 99%, eu estou fazendo propaganda de mim mesmo aqui. Metroid Prime 1 99%, Metroid Dread 100%, Metroid Prime 3 que eu estou esperando na versão remasterizada 100%, que mais, que mais, que mais. E é isso, né? E é isso, e é isso. Esse Metroid aqui 100%, o Super Metroid 100% e o que mais? É, é, sei, 100%, 100%, 100%, 100%. Só o único Metroid que eu parei no meio de mim foi Metroid Prime 2. O resto eu não joguei. Gente, fica em consequência final da fuga da Samus e vejam o final do jogo aí. É. Esse não tem spoiler, não tem spoiler. Fique tranquilo que não tem spoiler, até porque no Super Metroid é um jogo de pouco spoiler. Gente, fiquem com Deus. Obrigado por assistir. Fiquem com a sequência de Metroid, eu finalizando Metroid 100%. Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 ACABOU JOGASSE VEM MANO EU NÃO TIVE OPORTUNIDADE DE JOGAR ESSE RULE COMO FINAL FANTASY ZELDA E OUTROS MAIS DO SUPER NINTENDO TUDO CUPA SAB DE QUEM DO PLAYSTATION ESSA É A VERDADE E TAMBÉM PORQUE EU ERA CRIANÇA NÉ EU MELEMRO QUE UMA VEZE FUI NA LOJA A MELE PERGUNTOU TEM DEUIS JOGOS MUITO BOM MAIS DIFÍCIO MAIS VEGIO MAIS VEGIO MAIS JOVEM EU ERA CRIANÇA AÍ LÁ ME ROBOU NO CAST NA FANZO 6 EU OLHEI SÓPRA CAPA E ZELDA SAVA PRINCESSA DE NOVO GOAR NO MARIO EU NÃO ME INTERESSEI EU PERDI O PORTUNIDAD DE JOGAR COMO CRIANÇA ESSES DOIS JOGOS SUPER METROID SÓ FUI OUVIR FALAR DEPOIS E A PRIMEA VEZE QUE EU JOGUI METROID FOI O PRIME 3 JOGASSE DERIVANDO A FRANQUIA FOI O METROID PRIME 3 E DEPOIS FOI O DRAG E DEPOIS FOI O METROID 1 EU COMPREI A VERSÃO REMASTERIZADO CHECU PARE O QUE? A VERSÃO REMASTERIZADA CADE A VERSÃO REMASTERIZADA? CADE A VERSÃO REMASTERIZADA? CADE? CADE? NÃO TÔ ACHANDO ACHEI 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 COMPREI A VERSÃO REMASTERIZADA? AQUI AÍ 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 EU CONHECI A SERIE METROID DO METROID PRIME 3 AMEI TOTAL COMPREI POO CUB O CONTROLLE POO I E E O CONTROLLE COMPREI O O O O O O O O o Metroid Prime 1 e o 2, analisei o 1 está completo no meu canal 99% e o Metroid Prime 2 e o Metroid Prime 2, eu desisti, eu não aguentei o sufoco mental que eu passei né, eu não aguentei porque na verdade, eu não aguentei, porque eu não consegui matar o chefe e não queria ficar tentando muito aí eu já estava esgotado, já estava com a mente esgotada, aí chega um chefe difícil, aí eu desisti mas eu, ó, completei 100%, ó, 100%, eu vendei 100%, 100%, mano, 100%, 100%, vai ser a miniatura do vídeo, por sinal isso aí vai ser a miniatura do vídeo, pois é gente, aí a série Metroid, eu geralmente falo isso quando compro o jogo de Metroid né, com o jogo da franquia, aí eu conheci Metroid, joguei no emulador quando era criança, jovem, no caso eu era jovem mas eu não sabia virar bola, desvirar bola, eu mal andei área, até fiquei perguntando, rapaz, vai ser tão difícil assim como eu tive a primeira vez, que eu nem sequer andei duas, ficou cinco áreas e aqui foi bom, foi legal jogar esse jogo e tal e etc bom gente, é o seguinte é o seguinte, é o seguinte finalizei o jogo 100%, vocês estão vendo aí, né, é a miniatura do meu canal 100% né, então, 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 que aquele jogo muito bom eu recomendo, viu é um jogo antigo, né, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei que tipo de jogo você joga mas se você quer jogar um jogo antigo bom, esse é o jogo, esse é o jogo, esse é o jogo eu não sei, não faço ideia vamos pesquisar aqui no Google, aqui, Super Metroid Super... tá aqui, achei Super Metroid, vamos ver o que é de que nesse jogo 91, é, 91, jogo de 91, 91, eu tinha 4 anos, mano meu primeiro videogame foi Super Nintendo, mas não joguei esse jogo, não meu pai não comprou provavelmente porque eu era criança, né, criança que tem que achar de jogo fácil, né pois é, gente, pois é jogo difícil, meu pai não comprou no Super Nintendo os primeiros jogos difíceis o jogo do Super Nintendo era muito difícil muito difícil, tinha muito jogo difícil tinha muito jogo difícil tinha muito jogo difícil eu fiquei muito, eu ficava muito feliz quando consegui terminar um eu tinha uma roma de jogo de Super Nintendo meu pai tinha uma locadora pois é, gente, pois é acabou o detonado, gente 100%, 100% como eu prometo pra quem assiste os meus vídeos se eu não chegar a 100% eu só tenho a pedir desculpas mas eu dei o meu melhor sempre o mais próximo de 100% gente, obrigado por assistir fiquem com Deus e até a próxima aventura, pessoal não desligou e até a próxima aventura, pessoal tchau tchau Obrigado.